Olá categoria petroleira, o exército já está nas unidades operacionais, já estão nos terminais da Transpetro. Chegou o momento de você, petroleiro, mostrar para a sociedade que você é contra esse preço abusivo de combustível, que você é contra a política de uma Petrobras voltada apenas ao interesse financeiro dos acionistas e dos empresários. De uma Petrobras que não seja voltada ao povo brasileiro. Nós, da FNP, estamos convocando você para uma greve por tempo indeterminado, com avaliação diária, porque precisamos fortalecer essa greve a nível nacional. Não sabemos a força que ainda temos, mas os caminhoneiros demonstraram que nós, nós trabalhadores, que produzimos a riqueza desse país. E não podemos ficar refém de mandos e desmandos de governantes que só atendem a uma parcela mínima da população, que é os empresários, os rentistas e investidores. Então, nessa semana, vamos dar a resposta. A Eletrobras também vai entrar em greve para dar a resposta. Junto contra a privatização da Petrobras, por preço justo de combustível e por uma Petrobras voltada à população e à sociedade, contamos com você. Então, petroleiros, vamos para cima para derrubar o capitão do mato da Casa Grande, o senhor Pedro Parente. Deixa eu ver o que vamos lá.